Olha a rota do garimpo que te leva pro tesouro Desde cedo os garimpeiros estão na diva lá no morro Olha a rota do garimpo que te leva pro tesouro Desde cedo os garimpeiros estão na diva lá no morro Atenção moleque novo, muita calma, abre o olho Assim como você... Cara, é uma seletiva estadual, tá ligado? Rabir, desce o sorbinho! Quarenta e cinco segundos, que que começa? Tito dois, essa cultura grita RIPPER! 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 Se você toma essa cultura, comandem as vidas... RIPPER! 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 Morra a pobreza! RIPPER! RIPPER! Mata em si! Dois, um... Mata, mata! Se eu é um rapim, então eu chego numa nave Eu não te conheço, mas vamos pirar então numa rave E chamar umas gatinhas e fica só de boa Não sei se tu é essa vibe ou tu é vibe de coroa Então, eu cheiro que tu tá com uma corrente Ela é dourada, mas não brilha teu dente Que tá faltando cash pra botar o gril Se eu não fosse teu brother, eu te mandava pra... Então cê tá ligado que eu chego e volto no compasso Eu faço essa rima porque eu não tô de vacilo Você tacou a camisa do Liverpool Eu sou City, tripla coroa Você foi morto, suicídio Porque não tinha time pra jogar Foi três campeonatos que eu joguei na minha caixa Não tinha nenhuma Champions League Mas fico muito brabo e ficou com um 10 de faixa Vem geral, vem geral Uou! 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 Vai contra a gente! Rima de 3! 2! 1! Rima! Tá foda, o crauque maranhense Fala que jogava um campeonato Tá ligado, ô meu aliado Te mato fazendo meu versado Que campeonato? Tu jogava a travinha a calçado Cala a boca Te mato nessa batida Até porque meu mano tá ligado nesse flow Tu acha que o meu ouro brilha? Não viu o meu olho em dia de show Até porque meu mano eu te mato tranquilão O freestyle é muito louco e agora tô de marola No freestyle mano sabe que eu te passo cola Te chama pro rolê não Porque no bonde comédia não cola Pegou a visão que é fácil fazer um freestyle Até porque tá ligado meu mano pode pá Eu lojo porque eu não boto lente no dente Até onde eu saiba é só o playback que tem dinheiro pra pagar Pegou essa visão? Te mato tranquilão Até porque meu mano eu chego situação O craft maranhense pra mim é mau vacilão O de São Paulo é de BMW e ele anda de busão Caralho 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 Ae Pela hora da gente que terminou O barulho pro meu mano Javi O que pensa diferente Torrovi Ele na plateia Javi E mano fala o menos do mundo Já terminou Javi pela plateia Opa pelo jurado Ai esse credo Faz a força e faz a força Não mano eu vou puxar o melhor Todo mundo falando Mohamed de hamburgueria Tá ligado no bagulho Se tu tiver com uma fome Tem um lanche eu quero de cria Mohamed de hamburgueria Mohamed de hamburgueria O que mata tua broca Tem um hamburguer de cria Mohamed de hamburgueria Mohamed de hamburgueria Invenuou Mata ele carai Mata ele carai Mata ele carai Mata ele carai Pra começar o ataque Tá ligado mano que eu chego no contratempo Te mostrando que eu sou melhor em flow Postura e também nos argumento Só que tu falou que eu posso ser coroa No freestyle mano eu mostro conhecimento Tu conhece vinho Porque eu to no caminho Eu sou tipo vinho Bem melhor com o tempo Calma É fácil fazer o freestyle Até porque tá ligado eu sou competente Então vai ter três coroas Pra tu chorar pra Três coroas E três choros diferentes Esse é o lagulho Independente mano E no freestyle mano Sabe que esse é o RP Então chama o Jesus Ludovicense Pra tu chorar com as lágrimas Lá no revivir Três ataques é o Bach Segura a emoção E no freestyle mano Sabe que eu to tranquilão Fazendo rap só que sai da emoção E nunca tem problema Você sabe no freestyle Agora meu mano Que eu te mostro o alto nível Você não o maior inimigo Não sou eu Seu maior inimigo É o seu próprio nervosismo Mano Eu vim pensando Justamente Nessa parada Em cada treinamento Eu chego aqui pra te fazer um pouquinho De saco de porrada Então tu parceiro fica logo ligado Eu sei que tu tá mandando a ideia E eu falo porque tu é cria Não tô de vacilo Que nesse dia Então eu te falo então Todo dia tu tá trampando Eu também Então Essa que é a visão Eu não encaixo muito bem nesse flow Mas eu vou representar Não importa o tipo de rima O que importa é minha intenção De vir aqui representar Então eu falo moleque Tu é bom Tá faltando eu treinar Um povo Pra eu representar também Esse som O nervosismo acontece Tem vários aí Que não tem coragem nem de colar Tá ligado? Não vai É isso aí Aê Perota esse que terminou Agora eu tô ouvindo Agora eu tô ouvindo Tem que ser diferente do Javi Pela plateia Javi Pela plateia Javi Pela plateia Javi